Fiquei sabendo agora, um aluno meu, que é de outra cidade, e ele falou, Ricardo, vocês estão tocando sentado aí no hino do silêncio e no último, né? No hino do silêncio já era, né? Não, no primeiro hino. No primeiro hino, né? E no último. E no último hino. E eu falei, cara, tamo, né? Tamo sim, por quê? Ele falou, não, aqui não tamo, né? Não vou falar que cidade que é, mas ele falou, não, não mudou. Falou, não, não, aqui nós vamos ficar... Olha, não precisa cidades, tá? Dentro de São Paulo, capital, tem lugares que senta e tem lugares que não. Dentro de São Paulo, capital. Ou seja, dentro de onde foi tomada a decisão, é dividido, tá dividido. E por que o cara que não senta, por que ele quer ter uma palavra? Primeiro, por que falaram pra agora sentar? O que foi que eles falaram? O motivo é, os tubistas estavam com dificuldades pra... Na verdade, eles falam assim, mas faz 100 anos que a gente toca em pé. Mas faz 100 anos quase que os músicos reclamam da posição deles, porque tocar um hino com instrumento pesado. Então, como o violoncelo tinha a opção de tocar sentado, eles também... Ah, aqui tinha um violoncelo que tocava de pé. É mesmo, é? Uau! Aí, o tubista pediu isso aí, pra fazer a mesma coisa que o violoncelo. E a decisão foi baseada nesse pedido das tubas. Aí falou, então vamos sentar todo mundo. Vamos sentar todo mundo, porque não tem um porquê. E, aliás, foi baseado nos cultos online. Porque o culto online, como ninguém tá vendo... Ninguém tava vendo, tava todo mundo jogando sentado. Tava todo mundo sentado. Só levantava no primeiro hino e no último hino, pra poder estar de... Como tá diante de Deus, né? Vai dar abertura. Aí se apresenta, mas depois tá liberado. É igual num concerto. Sim. Entrou uma S, todo mundo se apresenta. Ó, levanta. Pronto, agora senta. Exatamente. E o coral tá ali de pé. Sim. O coro tá de pé. Exatamente, é. Né? Embora o coro sente de vez em quando. Se ele não tem pausa... Se ele não tem pausa, ele vai ficar esperando. O nono de Beethoven, ele senta 50 minutos. Isso. É, exatamente.